Cristiano Pinheiro Goulart, de 25 anos, já teve várias passagens pela polícia por crimes contra o patrimônio. Na última semana, ele invadiu duas casas no balneário Rincão e furtou uma roçadeira a gasolina, uma rede de pesca, um vasilhame de cerveja e um botijão de gás. O rapaz procurou a PM para contar que havia se arrependido dos delitos e informou que os objetos estavam na casa de Martinho Manuel de Oliveira, que acabou preso em flagrante por receptação. Apesar de relatar que havia se arrependido dos furtos, a polícia acredita que Cristiano confessou os crimes somente para delatar o receptador. Ele disse que o autor dos furtos vendeu para ele esse produto semana passada pela quantia de R$ 25,00 sobre a promessa de retirá-los na sexta-feira e devolver os R$ 25,00 para ele. Como ele não compareceu na sexta-feira, ele ficou com os produtos para ele. Ocorre que a pessoa que furtou, magoada com essa situação, acabou delatando o receptador. Cristiano foi liberado por não ter sido autuado em flagrante pelos delitos. Martinho, que também já teve passagens pela polícia, está preso no presídio Santa Augusta. Martinho, que também já teve passagens pela polícia, está preso no presídio Santa Augusta.